Será a oportunidade do vírus se mutar novamente. A imunidade de quem toma só uma dose de qualquer uma das vacinas, essa sim, pode fazer com que a pessoa adoeça e precise de um leito de UTI. A gente fica vendo um monte de gente na internet fazendo essas trends de TikTok, esses challenges, esses memes, inclusive nas redes sociais. A gente precisa criar um meme para fazer essa molecada tomar vacina, gente. 78 mil adolescentes ainda não tomaram, nem sequer a primeira dose, obviamente. 130 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. A gente precisa se vacinar para logo, logo. Eu vejo gente falando assim, ah, saudade do Salvador Fest, saudade do meu Carnaval, saudade do meu São João. Oh, você não quer se vacinar? Ah, rapaz, tem que se vacinar para, obviamente, essas festas, essas aglomerações que a gente está acostumado a ter, para que elas possam ser liberadas. Olha, a gente já sabe que ano que vem, daqui a pouquinho, a gente já está praticamente na porta de outubro. Vem aí, festa do Bonfim, festa de Emanjá. Para a gente imaginar uma festa com essa turma toda, a gente precisa se vacinar, porque senão é mais um ano dentro de casa, tá bom? E olha, foi aprovada, inclusive, a produção em larga escala de um equipamento desenvolvido por pesquisadores baianos que promete eliminar quase 100% do vírus de Covid-19 de objetos como celulares e chaves. Confira. Este é o documento que faltava para a produção em alta escala do equipamento que busca eliminar quase 100% do vírus da Covid-19 que possa estar em superfícies de objetos. Ele foi para o Instituto de Biologia na Unicamp, que é uma das referências no país e faz avaliação de vários equipamentos. Demorou um pouquinho, tivemos que entrar na fila, né? Mas foi feito o teste e foi comprovado que o equipamento tem uma eficiência de 99,99% em apenas 15 segundos de exposição dos objetos. Celulares, chaves, até própria máscara pode ser esterilizada. O equipamento é aberto com aproximação das mãos. Ele foi desenvolvido por três alunos de graduação e mestrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. A supervisão ficou por conta do professor Antônio Gabriel. Nós fizemos o teste para o coronavírus por ele, além de estar em evidência, em função da pandemia, ser muito resistente. Mas vírus como, por exemplo, o HN1 da gripe, também o equipamento é eficiente, bactérias, fungos, vários tipos de micro-organismos, são menos resistentes do corona e com certeza o equipamento vai ser eficaz da mesma forma. Apesar do aval, ainda não tem uma data prevista para a produção em alta escala do equipamento. Tamires e Rafael fizeram parte da equipe desenvolvedora da torre. Eles não escondem o orgulho pelo projeto. Eu cuidei da parte do projeto mecânico e das partes iniciais de pesquisa também. Tem uma importância bastante relevante. É muito bom. Enquanto estudante, é muito grandioso para mim. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do projeto. É uma sensação incrível porque a gente está sempre lutando contra cortes e negações do científico. E além disso, é uma oportunidade que um jovem formado em técnica eletrônica está desenvolvendo um produto realmente que vai para o mercado em um curto período de tempo. Esse equipamento aqui, ele é como se fosse um embriãozinho de algo muito maior, sabe? E a gente vê a importância de investimento em educação, em ciência, em tecnologia, enquanto a gente vê tantos negacionistas nesse país. Lembrando, acho que é importante a gente falar também do Universo Ciência, que é um programa aqui da TVE que valoriza, valoriza a ciência das universidades públicas e também das universidades públicas, na verdade, de todo o Nordeste. Muito importante. E olha, ainda sobre essa matéria, essa reportagem, os pesquisadores acreditam que a produção em larga escala deve começar no primeiro semestre de 2022 e que possa ajudar não só por conta do novo coronavírus, mais outros vírus e bactérias que estão aí no ar e que a gente já praticamente está lidando há muito tempo com eles. Beleza? Olha, pausa rápida no TVE Revista, daqui a pouquinho a gente volta. E para você que tem cachorrinho e tem gatinho em casa, olha só a vacinação antirrábica é prorrogada em Salvador, você vai ver logo mais. E ainda vai conhecer também um pouco mais da história do primeiro colégio central, a primeira escola estadual do ensino médio da Bahia, que completa 184 anos, rapaz. Tem que respeitar, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. A gente é o que a gente come. Um programa...